Música Tá vendo aí? Ah, dentinho, pô, eu tô viajando aqui, eu já tinha tirado até o rio, tá louco? E aí Zé, apareceu? Apareceu a figura ali, a margarida, pô. Apareceu o piorinho? É, o que aparece, não é nada? Eu pensei que tinha passado esse cabinho nele, tinha morrido. Buscar lá, rapaz, só que ele tava ali, atividade, viu, isso é um perigo, bicho. Quando você pensa que tá indo fazer uma surpresa pra ele, ele já tá ligado. Então, roubei aqui do maluco aqui, ó, essa... Ô, sua mulher louca aqui, passando no meio de caminhão. Oxi. Olha, ele não voltou, só faltou a picadinha, hein? Ah, tá tentando o caminhão levar embora, hein. É, eu ia levar esse caminhão pra dar um sumiço nele, que a gente roubou lá no... Um... coisa de arma lá e abasteceu a loqueira ali. Eu ouvi esse miss? Tô ligado, tô ligado. E... Vai dar um sumiço nele? Eu ouvi esse florzão. Eu ia levar ele pro bequinho e dar um sumiço nele. Eu ouvi esse florzão. Ah, então cola lá com ele, ô... Não, não, cola lá com ele, aí cê dá um sumiço nele lá, ô piorinho. Aí cê volta o seu carro aí. Fechou, dentinho? Tá bom, ah, vou lá dar um sumiço nele, peraí. Eu ouvi esse tem um cagarei que tá aqui. Tá na rádio aí também, dentinho? Tô na rádio. Não sei bem onde eu vou desovar esse caminhão, não. Ô, Zeque, quem tá na biqueira aí? Ah, eu cheguei lá pra dar uma olhada, fechou? Dá uma olhada aí, Zeque tava sumido. Onde foi, Zeque? Tava sumido. Ah, rapaz. Eu não vou ver a noticidade lá, certo? Tá de boa. Beleza. Aquela coisa, né? Ali, quer sumir com ele ali? Pode ser também. É, aqui, aqui, ali. Vamos lá. Eu entro aqui? Isso, só vê aí, só vê aí. Vê se entra. Opa! Sem precisar, vem jogar no chão. Vem jogar no chão, fica bom também. Aí, ó. Corre daí, hein? Três, quatro, cinco. Vai fechar. Olha aí, Seu Zé. Ó, Neves, escutei explosão aí, hein? Deu tudo. Cola aí, Odin. Entrei, bora lá, volta lá pra biqueira. Deixa eu ver o que dá pra fazer. Deixa eu ver o que tá... Meu Deus. Ó, guys! Ó, guys. É louco, tá louco. Tomou a skin aqui, porque não tem ninguém na biqueira. Tem ninguém na biqueira? Ah, o Paçoca tava aí, então. O Paçoca tava aí, talvez ele... É, ele tá por perto aí. Ele tá por perto, ele saiu. Ele tá na região, estranho, tá com o rádio desligado. Então, ô, tem uma coisa ruim pra te contar aí, o Zé. Eita! A gente tava na atividade lá, eu e o Paçoca, e o Cicatriz. Cicatriz foi pra um lado. E acabou, a gente foi ligar pra ele pra ver se a gente conseguia falar com ele. E pá, ele não tava conseguindo falar. Não sei se ele se entendeu, né? Tá brincando. É, não sei o que aconteceu com ele, não. Tá brincando. Vou guardar, então, pra ver se ele... Que nada aí, pô. Cai, cai na hora de descer do bichão, não, pô. Fiz ali no stepzinho. Vou entrar lá, porque... Não sei o que aconteceu, não. Tá aberta a porta aqui, Zé? Ó, rapaz, deixa eu abrir pra você. Até a Lúria tava com saudade, Zé? Então, rapaz, já fui lá tomar o skin, depois não é conversa direitinho. E aí, deram fim no caminhão? É, não. Ainda fiz uma aventurinha de dar um pulinho ainda. Um pulinho só do prédio, só. Nada demais. Os loucos, né? Pra mim, são os loucos. É os loucos, né? Fazer o quê? Então, a gente tentou ligar pro cicatriz e não conseguiu falar com ele, não. Ele disse que não podia atender, não podia falar. E a gente não conseguiu mais falar com ele, não. Ficou rapidão. Caraca, maluco, como é que nós vamos fazer, então? Nossa, esse banheiro. Hum, que cheiro ruim da porra. É. Lavar ninguém quer lavar. Então... Então, não sei, gente. A Lúria quer lavar o banheiro, rapaz. A Lúria só quer mexer com o barzinho lá. E não, já não, alguém pode lavar esse banheiro, hein? Aí, agora eu voltei pra atividade aí, ó. Aí sim, hein. Nossa, tá foda. E agora a gente tem que descobrir onde tá o banheiro. Agora é com o piolho, hein? Tem que descobrir onde tá o cicatriz aí. Então, piolho. Você precisa dar uma... Fazer uma variedura aí, tentar achar a chave de localização dele, celular dele, entendeu? Ó, peraí. Aquele negócio é complicado. Peraí, seus loucos. Peraí. O notebook aqui tá funcionando? Aqui, esse? Tá certinho, pode. Pode sentar aí. Tá no esquema? Vamos passar. Tem uma louselha mesmo. Não é aquele negócio, entendeu? Vocês não andam. É, tá ligado. Essa arma eu consegui com o caminhão também, um pouquinho ali. Eu já deixei um pouco o caminhão guardado. Pronto. É, foi um pouquinho de cada um ali. As caixas, né? As caixas com arma lá, né, louco? É, que roubou lá na... Tava indo lá pro Zancudo. Roubou no meio do caminho. Ah, fechou. Então, eu vou ter que esquematizar o negócio aí. Eu vou ver se o piolho dá um jeito aí. Beleza? O Zé e o Zé e o Dentinho, depois, vamos ver se a gente consegue organizar uma reunião aqui, que eu tenho umas ideias aí. Ah, fechou. Eu vou reunir o pessoal que estiver aí na atividade aí, beleza? Tentar achar todo mundo aí, entendeu? Beleza, beleza. E reunir. Que cicatriz o que, ô seu bosta? Você matou meu tio, o Pompeu. Eita perra. Aqui é o subírio do Pompeu e o seu amigo vai morrer hoje. Tchau. Caramba. Caralho, que bola. Peca do caralho. Ah, que olho. Oi. Tenta rastrear o telefone do cicatriz, tenta rastrear a localização dele, mano. Vou tentar achar lá. Você viu? Não, é que eu não vou nem sentar aqui, não. Você viu a loucura? Putz, 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 tá lá numa ponte lá, mano. Na ponte? Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tá numa ponte, vamos, 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 vamos. Bora lá, meu blindado, que se tiver negou lá, já, já tá, cara. Então, vamos embora então. Tá louco, rapaz. Seria outra vez. Você é louco, mano? Que cara, ele só pode estar de calor, velho. Bora lá, pegou. É isso, mano. Ah, pai do céu, você localizou? Localizei, localizei. Calma aí, pai. Calma aí, que eu sei lá de qual, eu sei lá de qual. Surpreendido com o teu, como é que pode aparecer um cara e já achar o cicatriz? Já achar o cicatriz assim de uma vez? Foda, né, o cara já descobre, né? Foda, mano, eu vou ter que, eu tenho muito trabalho pra fazer, né? Foda. Caramba, mano. Vai ficar fácil assim, não. Vai ficar fácil assim. Bom, a gente só arranja a treta mesmo, então. Não, foda, foda, foda. Foda o negócio. Aquele caminhão que eu roubei o carro, o cara falava do caveirinha, nem sei o que é também. E a chata me quiserem. O que é, rapaz? Uh, sumiu, apareceu três cabeças já pra matar esse mesmo? Ah, é uma coisa. Mexeu na merda, fede. Nossa, cara, surpreso do confeio, como é que a gente descobriu que a gente... É, deve ter haki essa bosta, viu? Puta, que pariu. Mas que haki, haki é... Vamos ver o que é. O cara é novo, né? Moleque novo, moleque, espé, parraio. É, piazinha. Não é meio de conversa, não, você viu? Já desligou. Já mandou logo o papo reto, nem aí pra nada. Vamos estar pedacendo chegar lá, cara, puta, carilho, fodeu mesmo. Já que deu tempo, né? Ih, primeiro carro que aparece aqui na frente, eu passo por cima. Caraca, mo... Mano, não pode ser verdade. Caralho, acabei de passar no início de um carro aqui, mano. Mas, sei lá, acho que a gente já tá chegando lá. E olha aí, só porque esse carro aqui, quando entra o tranco, ele vai só passar pra cima do mundo. Não, pô, eu tô na pressa aqui, se não saiu lá o prédio. Tá certo, pai, tá certo, choro, pai. Choro, pai, tinha o pai da fuga. É, dentinho, negócio que é feio, rapaz. O negócio tá feio. Fica feio, tá feio com o lado dele. E a gente tá indo lá e assim garantiu de que ele vai sobreviver, né? Então, rapaz, eu acho que o negócio ficou teu, viu, cara? A gente nem sabe como é que vai estar o negócio. Ok, a gente já tá chegando, a gente tá bem pertinho aqui, já. Bom, tô com a sniper aqui, já. Porque ele vai ser mais ou menos um quilômetro do lugar. Ok, sniper já pra pedir um gel que a gente pode fazer, né? Gatilha a submetralhadora aí, já que... É... E passa, vai descarregar o pente. Aquela ponte ali? Puxa, vem, né, cara? Não, não é essa não, é uma gris esquerda aqui. Nossa, é foda, hein, só se enrolando cada vez mais, hein? Volta aqui, olhando aqui, pode crer? Deixa eu ver aqui. Cadio, escolta aqui, olhando quem vier nas costas aqui, já tem um presentinho. Vamos chegar mais na frente? Olha, não vai, não anda pra trás não, senão vocês vão explodir. Eu coloquei uma mina de proximidade ali, pode crer? Vou pra sniper aqui que eu já peguei lá do carro. Ô, Pio, ele tá lá na ponte, tá lá em cima. Putz, ele tá lá na ponte ali, tô vendo um helicóptero ali, mano. Caraca, moleque. Alô! Zé? É hoje que seu amigo vai pra vala. Caraca, moleque, peraí, vamos, vamos... Peraí, peraí, moleque, vamos negociar, rapaz, peraí, rapaz, não é assim não. Puxa, pariu. Nossa. Ah, rapaz, você viu? Sumiu, sumiu, sumiu no mar. E o cara, cadê o cara? Fira a puta, rapaz. Não consegui ver, não consegui ver, eu dei o tiro lá, mas não consegui acertar ele, não. Tô correndo ninguém. Ah, puta, viu, rapaz. Faz o seguinte. Será que ele pegou? Você quer ir lá em cima pegar ele, eu vou atrás do cicatrizo, ou você quer ir atrás do cicatrizo, eu vou pegar a escada? Ah, lá em cima que eu vou ver se eu consigo achar o cicatrizo na água. Pela puta. Agora você corre, né, seu bosta? Corra aí, seu louco. Como é que eu vou chegar lá em cima, né? Isso agora deu, hein. Eu vou ver ele na água, se eu consigo achar ele. Vamos lá ver se você achar ele. O que legal é que tem que ver ele, eu vou ver se eu consigo achar ele. Cicatrizo! Não tô vendo ele, não. Zé, Zé, tá me escuta, Zé? Zé, é Violi aqui. Violi, onde você tá, Violi? Tô aqui, atrás de vocês, aqui. Eu tô cara. O cara correu para dentro do túnel. O cara correu, foi embora, rapaz. Não tem como subir lá, entendeu? Lá em cima. Como é? Pera aí, pera aí. Pera aí, eu vou ver se eu acho aqui, pô. Sem nadar. Você não encontrou a cicatriz? Eu tô vendo se eu acho ele aqui na água, aqui, pô. Ai, cachoeira. Nossa, a cachoeira, deve ter descido a cachoeira. Deve ter descido aqui. Ah, tá porra. Essa cachoeira, que merda. Não achou nada aí? Nenhum sinal visual? Já que é a cachoeira aí, seu amor. Já, já, desci a cachoeira já, Zé. Agora é correr atrás desse cara, mano. Vou correr atrás desse cara. Então, vou ver se eu consigo fazer alguma, juntar as peças e, tipo, vou ver se eu consigo pegar a voz dele e ver se eu consigo arranjar alguma coisa no banco de dados, para não ter os dados da pessoa, entendeu? Nossa, fodeu. Fodeu o card, hein? Pior que eu vi, levanto de silencio. Aqui, meu vidro, eu saio, espalhando, espirrando. Caraca, moleque. Já que agora é que ele saiu do... Agora é que saiu da cadeia, né? Então, cara, saiu da cadeia para não ter um fim desse, a... Eu tô indo com o carro aí. Eu vou descer a cachoeira também aqui, Joga. Ô, pior, aí pega a gente lá embaixo, fechou? Pode ser, pode ser. Não adianta ficar aqui. Não vai adiantar não. Olha. Vou voltar lá para a biqueira, vou ver se a gente vai ter que achar o cara agora. Tô aqui embaixo, Jaza. Vamos ver lá, vim aqui. Desça um pouco essa... Tá vendo o carro aí? Tô. É louco, esse carro aqui é bruto. Que merda, hein, cara. Que merda, hein. Mas tá bom, se desempalha na hora, então. Cadê o dentinho? Tá aí, dentinho? Tô aqui, tá aqui. Ah, rapaz, você filma? Será que a gente continuou descendo? Vamos dar um... Bora. Vamos dar um descendo. Tem que ir atrás desse cara lá em cima, viu? Eu mesmo vou achar ele agora. Ele pegou o trem lá, bicho. Pegou o trem. Ele sabe o que ele tá fazendo. Será que ele pegou o trem mesmo? Vai ter a certeza rastrear o rádio aí, seu... Sei lá, bicho. Foi fogo agora, putz, pariu. Merda, hein. Não dá pra ver nada aqui, né? É esperto, ele ficou recuado lá. Não tinha como acertar ele. Ele ficou sem visão, né, mano. Ele deve ter ensaiado só antes de... Já teve que ter pulado lá, cara. Mas tinha muita pedra aí embaixo. A gente chegou ainda a Cainágua. Tem chance de estar vivo, né? Cainágua é mais chance de estar vivo, né? Mas ele tomou tiro. É uma chance. É. E olha lá, aquele carro abandonado, meio de nada. Isso que não é, hein? Bora voltar lá pro biquero, então? Ah, vambora. Vambora que não tem merda, né? Eu tenho que achar aquele cara pra vingar o cicatriz, hein? Esse cara... Esse cara... O pé da pera. Esse cara é suprido, Pompeu. Como é que ele foi? Esse cara vai tomar só um. Ele escapou no trem. Eu vou fazer ele morrer na linha do trem. Só vai, bichão. Vai, bicho tá feio pra ele. Vai ser feio o negócio. Nossa, Deus. Um tiro de doze é pouco, meu cara. Estragar o teu. Se eu pôr, você vai passar tudo, vai pro chão. Não tem que sair. Olha os válidos, vem. É assim. De jeito não. Muita sensibilidade. Ó. Ó.